E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito insano. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando e atualizando para quem não sabe e quer obter vários veículos grátis do amigo. É um método para a gente estar bugando insanamente. Na minha opinião, é o método mais fácil. A gente vai precisar de alguns requisitos, boate, Terrorbyte e uma MK2 aqui dentro do nosso Terrorbyte. Tá galera, na minha opinião, repito, é o método mais fácil que funciona há um bom tempo. Então vai valer tanto para o PS4, Xbox e PS5 também. Olha só, vamos sair com a opressora MK2 lá para fora, né? E vamos deparar aqui com a nossa boate, obviamente. Estou numa sessão de convite e o amigo está em outra sessão de convite. Vou deixar a minha restauração em qualquer garagem comum. E o que a gente vai fazer aqui agora é receber o convite, o jogo coletivo do amigo, lá da outra sessão. Então eu vou aceitar este convite, né? Para que o alerta venha rápido. Olha só, carregou uma vez, cancelo. Vou lá de novo, ok? Cancelo e vou aproximar a MK2 e colocar o curso aqui, ó. Garagem do Terrorbyte. Vou confirmar e vou seguir o amigo e spawnar o X sem parar. X, 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 tá galera? Olha só, a gente vai para as nuvens, né? E consequentemente a gente vai para a sessão do amigo e ao mesmo tempo a gente já estará inteiramente bugado. Olha só que eu deixei a restauração aqui aqui na Spanish, para saber se a gente está bugado, basta sair da garagem e o personagem tem que ficar piscando. Desta forma galera, é porque deu certo, ok? Simples e muito fácil. Então agora eu vou solicitar o meu centro de operações móvel, tá? E consequentemente eu vou solicitar o veículo grátis que eu vou estar perdendo, que está dentro do meu caminhão. Então eu solicito aqui também, vai ser este brioso que eu vou estar descartando e o melhor de tudo, que o glitch é massivo. Pode pegar quantos veículos vocês quiserem na sequência. O amigo vai entrar comigo, vai colocar, vai apertar, né? Melhor dizendo o Option ou Start e vamos agora na traseira do meu caminhão. Chegando aqui, vou colocar setinha da direita, o amigo será expulso, ele pode sair da opção do Option, vou me afastar, desço do veículo. Como a gente bugou a primeira vez com a MK2, então não podemos colocar em cima do Franklin. Temos que entrar primeiro na bolinha, clicar sozinho e aí sim vamos seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente, tá bom? É só a primeira vez galera. A partir da segunda já pode ir lá na opção do Franklin, ok? Então já seguiu o parceiro, cancelo e olha só, é só entrar no veículo e BAM! Já foi, o veículo já está salvo dentro do meu caminhão. Pode fazer na sequência, peguem quantos veículos vocês quiserem, ok? Espero que tenham gostado dessa dica, principalmente quem não sabia. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada! Valeu demais galera! Tamo junto! ooo!!! o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri